No município de Santa Luzia do Oeste, um motociclista se envolveu em um grave acidente ao colidir contra um carro, enquanto empinava pelas ruas da cidade. O incidente ocorreu no início da noite do último sábado, dia 20 de abril. De acordo com a polícia militar, momentos antes do acidente, uma equipe policial estava registrando uma ocorrência na delegacia, quando observou o mesmo motociclista passando em alta velocidade, várias vezes pelas proximidades e empinando o veículo, sem abafador de escapamento. A colisão frontal aconteceu entre uma mulher que conduzia um veículo modelo Volkswagen Gol e entre o condutor de uma motocicleta modelo Honda CGFan. A mulher fazia uma conversão à esquerda na avenida Tancredo Neves, nas proximidades da delegacia de polícia civil. Já o condutor seguia pelo sentido contrário. De acordo com informações, o condutor da motocicleta subiu no meio-fio para evitar um quebra-molas. O impacto da colisão foi tão forte que o motociclista foi arremessado a cerca de 5 metros de distância. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital municipal. Enquanto a condutora do automóvel não sofreu ferimentos. O condutor da motocicleta foi notificado em vários autos de infrações de trânsito. E seu veículo foi recolhido ao pátio do Seretran, em Santa Luzia.